Gustavo, a Bolsa Brasileira tem passado por momentos de instabilidade nessas últimas movimentações. Quais ativos que você identifica como oportunidade para o investidor? Tem algum setor ou ativo que está mais descontado? Sim, sim. A gente monitora... Esse aqui é o nosso trabalho. A gente nota que nos últimos dias houve esse período de maior estresse. Tem muito a ver aqui com o cenário político local, com as questões fiscais brasileiras e também uma certa aversão a risco. Começaram a pedir um desconto nas ações para colocar na conta o risco das eleições, essa volatilidade ocasionada pelas eleições. Então, a gente notou que a queda, como ela foi generalizada e afeta de maneira diferente as empresas, pode acabar surgindo algumas oportunidades. A gente tem visto aí, até porque a gente está com uma visão mais cautelosa em função de tudo isso também, mas, por exemplo, com o Vale é uma ação que a gente tem gostado. Ela está negociando num múltiplo muito barato. O que quer dizer isso? Que com três EBITDAs anuais você compra uma empresa inteira. Com a geração de caixa de três anos dela, você chega no valor de mercado dela. Às vezes você tem ações aí que, mesmo com pouco crescimento e um negócio sendo bem tradicional, ela pode negociar em múltiplos muito superiores disso, de sete, oito, nove, dez vezes. Evidentemente que vale, tem vários riscos ligados à China e à volatilidade, mas isso não está expresso nos preços. A gente acha que há três vezes a geração de caixa dela é extremamente barato, ao ponto de você estar protegido, por exemplo, no lado do câmbio, e ainda protegido no lado da própria commodity. O preço do minério de ferro tem que cair muito, a demanda na China tem que cair demais para começar a afetar o que você está pagando pela Vale.